Qual que é o percentual hoje do Luva com o Falcão? Muito boa pergunta, ele tinha 45 e antigamente ele tinha 45 e o outro 55. O que a gente fez? Ele na própria coisa ele era minoritário. Ele era minoritário, ele tinha 45, aquela história que os 5% que tiraram dele também foi o meio que obrigado, é uma história do passado. O que a gente fez? No mesmo dia que a gente encontrou em Recife, é muito importante falar isso, porque tem vários, tem 60 e 40 de um jeito, tem 60 e 40 de outro. Hoje nós temos 60, ele tem 60%, nós temos 40. Por quê? Quando nós conversamos foi o seguinte, pega todos os custos, porque a gente também pensou no cruzador do Luva e no goleiro do Luva, então hoje eles moram em apartamentos com a família também. Ah, então pensaram neles também. Lógico, eles têm lá a ajuda de custo da família, tudo custeado por nós. O que nós conversamos com ele, com o pai e com a mãe? Olha, 80 e 20, a gente pega todos os custos, traz aqui, por exemplo, 10 reais. Todos os custos deu 3 reais. A gente tira os 3 reais, a gente divide esse custo, o que sobrar dos 7 reais, 80 e 20. A gente pega todos os custos, divide esses custos, 70 e 30 ou 60 e 40, todos os custos entram no nosso 40, que no final vai ser 20, dependendo do faturamento vai ser menos que 20, dependendo do faturamento vai ser um pouco mais que 20, mas a conta que a gente fez é que geralmente vai dar ali 20, 18, 28. Sempre nessa média. Sempre nessa média. E ele vai ganhar os 60% dele, totalmente dele. Então, assim, não é assim. Ah, é 60 e 40, beleza. Porque o pessoal que vê de fora, ah não, entrou e dividiu os 60 e 40. Não, os 60 é 100% dele. Os 40 a gente pega todo esse custo. Logística, família, cruzador, o goleiro, as viagens. Porque a viagem é assim, o patrocinador dá uma passagem, mais um ou dois. Ele quer viajar com 5, vai entrar nesses custos do 40, que aí é passagem, hospedagem, é o escritório, é uma equipe gigante que trabalha para ele hoje, é a casa. Então, todos os custos estão dentro do 40. Entendi. Às vezes, o 60%, dependendo do faturamento momentâneo, vai ser maior do que o 80. Então, é questão de matemática. Então, a gente deu essas opções e falou, não, 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 não quer saber disso aí não. Dá o 60%, que assim, prestação de conta mês a mês, ele não quer. Então, a gente fez as opções, 80 e 20, pega os custos, joga no valor e 80 e 20. 70 e 30, divide 70 e 30, ou 60% totalmente seu e qualquer custo que tenha é dos 40%. Entendi, entendi. Então, tudo que entra de bruto, o luva de pedreiro vai pegar 60%, não vai ser mexido. E o que gastou de infraestrutura, viagem, comida, não sei o quê? Está no nosso 40%. Quem paga é vocês. Está no nosso 40%. Então, o 60% dele é 100% para ele. O 60%, não é a conta da Dilma, né? Realmente, o 60% dele... Não, não tem custo nenhum. Mas eu entendi. Estourou em luva. Isso é muito bom, porque às vezes a gente que tem um negócio fica assim, mas seria que pode dividir os custos, os custos saem só do nosso... Enfim, mano, que bom que ele está feliz. E aí, todo mês, sem estar a prestação de... Ele não quer, ele não quer. E eu, no caso, eu também escolheria esse 60%. Eu também não ia querer prestar conta. Não, ele falou, não, não quero saber se não. É 60%, o que não vai me incomodar? Eu falei, então é isso. Mas a gente explicou tudo, colocou, desenhou, explicou. Então, foi uma opção. Nós demos a opção para eles escolherem. Então, dentro da escolha dele, eu acho que é justo para os dois lados. Porque é o que eu falei, o 80% e 20%, às vezes, é dar menos do que o 60%. Então, é uma questão de números. Então, tem mês, dependendo da época. Época de Copa do Mundo, ele vai bombar. Ano que vem pode cair. Então, às vezes, os 60%, os 80% ia ser menor que os 60%. Então, assim, tudo que entrar 60% dele não tem prestação de conta, não tem nada. Isso. Época de Copa do Mundo.